Música Design, galera, sempre uma novidade, muita promoção e as cadeiras, cadeira monobloco, extrema qualidade, para até 140 quilos, claro que testada e aprovada pelo Inmetro, isso é importantíssimo, aliás é lei, é fundamental ter essa aprovação do Inmetro, e você vai ter as melhores cadeiras, nas cores novas inclusive, o verde pistache, que está saindo muito bem, as cores que mais vendem, verde pistache, as cores do ano, tanto o rosa quartz, quanto o azul serene, que você vai encontrar, que são as cores do ano pela Pantone, as novidades, os lançamentos, cadeira de extrema qualidade, pode ser empilhável, monobloco, e o que é bacana, 10 parcelas de R$19,90, se quiser a Karina, também você vai encontrar, cadeira Karina, aquela linha mais retrô, você vai encontrar aqui na Design Grande, também 10 parcelas de R$19,90, guarda-chuva invertido, você dá um grande sucesso, é prático de usar, fácil de entrar no carro, está chovendo forte, você entra facilmente, sem se molhar, sai com facilidade com o guarda-chuva também, coloca ao lado do banco, também é muito mais fácil, porque você não vai molhar o banco do carro, ele fica em pé sozinho, ele tem uma alça especial, para você poder usar o celular, quando está andando com o guarda-chuva, ou parado com o guarda-chuva, então, uma peça bem diferente, muito bacana, a guarda-chuva invertida aqui na Design Gallery, um lançamento muito legal, R$69,90. E as nossas marcas francesas, O Cuisine, marca francesa de extrema qualidade, até 10 anos de garantia, o que é bacana, vai ao forno, a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas, vai ao congelador, e o que é bacana, ele aguenta choque térmico, é vidro, boro, silicato, de extrema qualidade, até 220 graus, diferença de temperatura, você pode usar com toda a tranquilidade, isso é bacana, você pode colocar do forno ao congelador, do forno à pia, por exemplo, toda a facilidade, a partir de R$49,90, marca francesa de extrema qualidade aqui na Design Gallery, o maior campeão de vendas, claro, que acaba muito rápido, chega toda semana, mas é uma loucura, todos fabricados na França, mesma linha, O Cuisine, que é extrema qualidade, as linhas com tampa de refratários também, claro, mesma coisa que os outros, vai, aguenta choque térmico, vira o boro-silicato, a partir de R$39,90, essa linha está acabando muito rápido também, porque ela é com tampa de vidro, é muito bacana essa linha, R$69,90 também, vira o boro-silicato, extrema qualidade, as outras vão fazer um grande sucesso, você vai encontrar até aqueles potes, a vedação aqui é perfeita, um silicone realmente incrível, divisão, para você colocar dois tipos de comida, tem a opção com divisão também, também os vidros de extrema qualidade, vão ao micro-ondas com tampa e tudo, basta você levantar essa tampinha, pode levar com tampa e tudo ao micro-ondas, você vai encontrar vários tamanhos, vários modelos, a partir de R$19,90, os potes de vidro com tampa de extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Negra, a partir de R$19,90, e muita coisa diferente também, por exemplo, aquela linha para você utilizar manual, a lâmina é extremamente afiada, é um mini processador manual, você vai encontrar aqui na Design Negra, com preço incrível, R$39,90, é muito eficiente, muito prático, e essa é a melhor qualidade que existe no mercado, aquelas linhas que eu sempre mostro para vocês, que são bem diferentes, o pessoal sempre pede, altíssima qualidade, você vai encontrar para você fazer o espaguete de legumes, a cenoura, a abobrinha, R$29,90, é muito prático você usar, agora o que é lançamento, que você não vai encontrar em lugar nenhum, que está junto, lançado junto nos Estados Unidos, é o grande, olha que bacana, é a mesma linha, só que ele é grande, olha que bacana, as pessoas querem, ah, eu tenho um legume maior, queria utilizar com mais facilidade, porque daí o morto é pequeno, esse aqui é muito bacana, R$49,90. Toda semana, tenho que mostrar para vocês, e acaba muito rápido, vocês aproveitarem realmente aquela linha, que é uma mistura de faca, tesoura e tábua, o que é bacana nessa linha, que você vai cortar os alimentos diretamente na panela, com toda facilidade, mesmo alimentos mais duros, que nem o milho, você corta com muita facilidade, é mais prático, é mais eficiente, é mais inteligente também, e o que é bacana, um preço incrível, R$39,90, você vai encontrar essa mistura de faca, tesoura e tábua, aqui na Design Gallery. O que é lançamento? Nós temos a mesma linha agora, lançamento simultâneo com Estados Unidos, é a marca mais vendida nos Estados Unidos, realmente é incrível a qualidade, fora de série, e o que é legal, você pode aqui, você trocar a lâmina, vem com duas lâminas diferentes, para você utilizar com toda facilidade, é uma peça muito bacana, deixa eu colocar aqui, olha que bacana, pronto, já tá trocada a lâmina, R$69,90, vem as duas lâminas, cortador inclusive com ondulado, que é muito bacana, a marca mais nos Estados Unidos, R$69,90. Também você vai encontrar as linhas, isso aqui é uma loucura, toda vez que chega acaba muito rápido, é um sabonete em aço inox, para você lavar as mãos, mas para que um sabonete de aço inox? Vai durar a vida inteira, é para tirar o cheiro, cheiro de alho, peixe, frango, cebola, cloro, você pode lavar 30 segundos em água corrente, e vai sair o cheiro, é muito bacana essa linha, R$12,90, sabonete em aço inox, para tirar o cheiro das mãos, é fantástico, também outras linhas que chegaram para a gente, os pratos, essa é uma marca de Santa Catarina, é de extrema qualidade, porcelana, lindos realmente, R$19,90, tem vários modelos, várias estampas inclusive, R$19,90 cada prato avulso. As linhas francesas, mais uma vez, que é uma loucura, nem deveríamos, toda vez, chega toda semana, mas toda semana, acaba muito rápido, no Minark, extra resistência, que é extrema qualidade, R$9,90 o prato raso, claro, chega, acaba muito rápido, um prato de extrema qualidade, 27 centímetros, você vai encontrar aqui na Design Grande, também das linhas francesas, você vai encontrar as linhas, das linhas Puri Box, são os potes que você vai ter em vidro, extrema qualidade, a vedação dele é fantástica, você pode colocar numa bolsa, numa mala com toda facilidade, porque ele não vai vazar nada, é perfeito realmente, aqui tem esse sistema, para você levar ao micro-ondas, com tampo e tudo, então você deixou aberto, leva ao micro-ondas, com tampo e tudo, é muito mais prático, a partir de R$29,90 as marcas francesas, tem os grandes também, até com 2,5 litros, bem grandes. As linhas da Xicrinha estão de grande sucesso, aliás, algumas estão terminando, algumas cores já estão terminando, também fabricadas na França, com extrema qualidade, extrema resistência, extrema beleza, olha que lindas essas peças, realmente são incríveis, é vidro, e elas são feitas para o café expresso, inclusive a cor da cápsula corresponde às cores da Xicrinha também, então você vai ter realmente a cor da sua cápsula favorita, na sua Xicrinha, então você já sabe o café de cada um qual é, é muito prático, R$19,90, um preço incrível. Outra linha que está terminando muito, mas muito rápido, aliás, que loucura essa linha, chegou com grande quantidade, está bem no final, chega toda semana, mas é uma loucura. A linha, para você, exprimidor de alho de extrema qualidade, essa peça foi premiadíssima, por ser inteligente, claro, exprimidor de alho muito bem, muito prático, mas o que é mais importante, todo mundo fica falando, para limpar o exprimidor de alho é difícil, acaba tendo que ficar com palitinho de dente limpando, não, aqui não, aqui é fácil, você abre com toda facilidade, e lava na pia, na torneira, muito mais prático, muito mais fácil, R$19,90. Aqui também, você vai encontrar aquelas linhas que são duas colheres, uma peça também inteligente, e ela vira uma pinça, para pegar salada, por exemplo, e também nas cores da moda, você vai encontrar aquelas cores que estão muito na moda, R$19,90, vem duas colheres em nylon, que vira um pegador de salada. Muita coisa para o dia dos namorados aqui na Designer, olha que bacana, I love you, as taxas se encaixam, é muito bacana, com os coraçõezinhos aqui na base, você vai encontrar o jogo de taças para champanhe, a R$29,90, especial para o dia dos namorados, claro, acaba muito rápido, está chegando também mais os copos também, tem muita coisa bacana para o dia dos namorados aqui na Designer, você vai encontrar tudo, desde porta-retratos, a linha de fundi também, claro, fundi, é extremamente romântico, estamos aqui R$99,90, com os pegadores tordos, com a espiriteira, com a base, por R$69,90, são muitas linhas para os namorados, também se você quiser fazer aquele jantar romântico, você vai encontrar os pratos também, os guardanapos em tecido, que são lindos realmente, você vai encontrar tudo para você montar um jantar muito romântico para os namorados, você vai encontrar aqui na Designer, galera. Também os talheres avulso, você vai encontrar vários lançamentos, várias linhas, você fala, por exemplo, eu quero comprar talher avulso, mas eu quero comprar linha completa, eu quero tudo, não quero na caixa, eu não quero certas coisas, eu quero o que me interessa, você vai encontrar, por exemplo, talher de peixe avulso, você compra quantos você quiser, em aço inox de extrema qualidade, eu quero a faca de churrasco, por exemplo, a faca de carne, especial para carne, você encontra a faca tradicional de mesa, o garfo de mesa, a faca de sobremesa, o garfo de sobremesa, a colher maior de sopa, a colher de sobremesa, completa a linha, completa todos os itens, cada peça R$ 9,00, com extrema qualidade em aço inox, a maior variedade, com toda a certeza, da Baixada Santista em Aparelho de Jantar, você vai encontrar aqui na Design Grand, inclusive os lançamentos, peças exclusivas, que são lindas, olha que bacana, prato quadrado, a borda tem um relevo, que parece que é bordado realmente, lindíssima, você vai encontrar o menor preço, aqui com 30 peças, pratos de porcelana fina, extrema qualidade, muito branca, com as xícaras para café, também acompanham, 30 peças, 10 parcelas de R$ 49,90, é incrível, também, claro, os guardanapos em tecido, são muitas cores, os anéis de guardanapo, uma variedade muito grande, se quiser fazer uma linha mais rústica, você faz, uma linha mais moderna, você faz, uma linha mais romântica, você faz, uma linha mais clássica, você faz também, aqui também, o lugar americano, aquelas linhas em madeira, de extrema qualidade, são muito bonitos, as taças também, você vai encontrar, aquelas linhas em bico de abacaxi, bico de diamante, bico de jaca, são vários modelos, você vai encontrar aqui na Alizaneira, o jogo com as taças, mesmo as coloridas, R$ 99,00, o jogo com as seis taças, nessas linhas, por exemplo, o bico de diamante, que está linda, são várias cores, também, você vai encontrar, o centro de mesa, 40 centímetros, uma mesa belíssima, fabricada na Europa, 10 parcelas, de R$ 19,90, como eu falei para vocês, a maior variedade, em aparelhos de jantar, abaixada assim, você vai encontrar, muitos modelos, um mais bacana que o outro, linha Oxford completa, a linha Schmidt completíssima, você vai encontrar, a maior variedade, de aparelhos de jantar, um mais bonito que o outro, que você é Bon China, que são aquelas linhas, extremamente sofisticadas, os melhores, mais sofisticados, que existem no mundo, com os filetes em ouro, você vai encontrar, as linhas mais modernas, você vai encontrar, vários modelos, a linha toda branca, também você encontra, modelo que você imaginar, um mais bonito que o outro, você vai encontrar aqui na Alizaneira, a partir de 10 parcelas, R$ 19,00, o salto, com 20 peças, você vai encontrar, inclusive o bambu, você vai encontrar, as linhas também, dos limões sicilianos, são vários modelos, de aparelhos de jantar, a partir de 10 parcelas, R$ 19,00, o conjunto com 20 peças, outra linha que eu exagerei, exagerei muito, na linha de copos, os melhores copos, a variedade é incrível, desde os copos tradicionais, de vidro, maiores, menores, caneca para chope, toda a linha de cerveja, também você vai encontrar, muita coisa bacana, até as linhas em cristal da Boêmia, você vai encontrar, muitos, mas muitos modelos de copos, quero mostrar, inclusive, um que é uma loucura, linha Riviera, você vai encontrar aqui, copo alto, com aquela base grossa, como todo mundo quer, lindo, R$ 29,00, o conjunto com 6 copos, nessa linha Riviera, se você quiser, aliás, esse aqui é um dos que mais vendem, linha Virginia, que é bacana, é um caldeireta, ele tem um relevo interno, para você poder empilhar os copos, tanto para você, colocar para secar, ele não vai grudar um copo no outro, é feito para isso, como para guardar também, ocupa muito menos espaço, os 6 copos, também empilháveis, nessa linha aqui, de extrema qualidade, um preço incrível, R$ 29,90, outra linha que é uma loucura, deixa eu pegar para vocês aqui, linha Verona, também fantástico, um copo lindo, 340 ml, 6 copos, R$ 29,90, os copos altos, você vai encontrar, vários modelos, vários tipos, os copos térmicos, tem uma tendência agora, vamos se esfriar um pouco mais, você vai encontrar, os copos térmicos, lindíssimos, e o que é bacana, são feitos a mão, um a um, extrema qualidade, muito sofisticados, o jogo todo, pode ser o grande, pode ser o menor também, um preço incrível, R$ 99,90, o jogo com 6 copos, e as linhas também, que você vai encontrar, das taças, de sobremesa, lindas realmente, com as colheres, as 12 peças, 6 colheres, e 6 taças, R$ 69,90, olha que presente bacana, os conjuntos para queijo, que vem inclusive, mostrando toda a linha de queijo, as facas especiais, a tábua de queijo, esse aqui o maior, R$ 99,90, se quiser tem outros modelos, a partir de R$ 69,00, e 90 centavos, lindíssimos para queijo, todos numa caixa muito elegante, olha que bacana esse aqui, é com pedra inclusive, com ardósia, lindíssimo também, esse aqui R$ 99,90, tem outros modelos também, são muitos modelos, essas linhas para queijo, a partir de R$ 69,90, também as linhas de taças, claro, Cristal da Boêmia, a maior variedade, da Baixada Santista, nós somos licenciados, pela Boêmia, a única loja, que tem realmente, que pode vender oficialmente, as linhas de cristais Boêmia, você vai encontrar, muitos, mas muitos modelos, aqui na Design Gallery, o menor preço também, por exemplo, essa linha, esse conjunto completo, com 30 taças, são aquelas linhas, mais sofisticadas, com os pés trabalhados, titânio, de extrema qualidade, você vai encontrar, com 30 taças, de R$ 599,90, por 10 parcelas, de R$ 39,00, e R$ 9,00, você vai encontrar também, as linhas com filete em ouro, aqui na Design Era, com 30 taças, com filete em ouro, 10 parcelas, de R$ 39,00, esse número de centavos, as nossas linhas, Royal Liden, são fabricadas, na Holanda, com extrema qualidade, tem outras linhas especiais, com as duas taças, por exemplo, R$ 49,00, taças grandes também, porque a Cristal da Boêmia, tem as de champanhe também, a partir de R$ 39,00, o cristal da Boêmia, com duas taças, são conjuntos belíssimos, em Cristal da Boêmia, também você vai encontrar, toda uma linha das panelas, aquela linha que é incrível, realmente, o que é bacana nessa linha, você pode colocar o gelo, como o gelo? Coloca o gelo na tampa da panela, é feita para isso, ela vai gotejar, tem um sistema de gotejamento, que vai gotejar na comida, todo o sabor, todo o aroma, vai ficar no alimento, realmente, é realmente uma experiência, muito diferente, cozinhar com essa linha, pode usar, sem o gelo, claro também, vai ao forno, vai à chama do fogão, vai ao fogão em indução, que tem a chapa térmica, são várias cores, vários modelos, e o que é bacana, a partir de 10 parcelas, R$ 16,90 reais, você vai fazer um pequeno intervalo, é bem rápido mesmo, aqui na Design Gallery.